Oi, oi YouTube! Finalmente vindo aqui com esse vídeo pra vocês que depois de muitas perguntas eu decidi fazer porque achei necessário eu até comentei no meu último vlog que vocês estão fazendo várias perguntas básicas sobre mim que eu acabo respondendo vocês no comentário, mas essas perguntas acabam se repetindo muito então achei interessante trazer um vídeo falando um pouco mais sobre mim porque aí quem tiver interesse em saber mais, para aqui e tenta entender sobre mim e sobre minha vida até uma forma de vocês me conhecerem melhor também então vamos lá, já estou aqui com a minha filhinha como foi que eu pensei nesse vídeo, tá? eu coloquei algumas perguntas básicas, assim, iniciais, alguns fatos tipo nome, idade, altura e depois eu separei algumas perguntinhas que eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês me ajudarem, né? Porque eu tenho colocado perguntas bem básicas então eu fiz, não, vou pedir ajuda deles pra poder acrescentar mais algumas perguntas e responder aqui pra vocês então vamos lá começando com o básico, meu nome completo é Mirela Gaião Dois Santos eu tenho 27 anos e tenho 1,67 de altura vocês perguntam muito isso aí no comentário eu até pensei em colocar meu peso, mas peso é uma coisa que varia tanto, né? mas atualmente eu estou pesando ali por volta dos 56 quilos, tá? sobre a minha família eu tenho uma relação incrivelmente maravilhosa com os meus pais tanto com a minha mãe quanto com o meu pai mas eu morei sempre com a minha mãe meus pais, eles se separaram quando eu tinha 2 anos de idade então eu morei sempre só com a minha mãe mas sempre tive um relacionamento incrível com o meu pai sempre fui muito próxima com o meu pai e sou até hoje, tá? eu tenho 6 irmãos todos por parte de pai eu sou filha única por parte de mãe mas meu pai tem mais 6 filhos eu também tenho um relacionamento maravilhoso com todos os meus irmãos são todos mais novos que eu são 2 meninas e mais 4 meninos vou colocar uma foto aqui da grande família meu pai, ele é apaixonado por todos os filhos ele dá a vida por todos os filhos dele e eu admiro demais, demais isso nele, sabe? a gente até conversa de vez em quando e ele fala é filha, eu nasci pra ser pai então daí dá pra vocês perceberem, né? ele é um pai incrível sempre me deu suporte gigantesco mesmo não morando não estando comigo todos os dias, sabe? ele sempre me ajudou demais com tudo que ele pôde moveu céus e erras pra poder me ajudar tanto meu pai quanto a minha mãe, tá? minha mãe já teve esse relacionamento comigo bem mais próximo, né? eu morei sempre com ela todo esse suporte aí ela me deu estando comigo no dia a dia, né? então eu sou muito abençoada eu digo que eu sou muito abençoada porque eu tenho um pai e uma mãe maravilhosos e que estão comigo sempre sempre estiveram comigo e eu sei que eu posso contar independente da situação, sabe? e quero apresentar eles pra vocês aqui algum dia, né? vocês já conheceram minha mãe bem rapidinho no vlog passado mas vai ter a oportunidade deles aparecerem aqui pra vocês conhecerem minha formação e minha profissão que é essa pergunta gente eu acho que foi uma das perguntas que mais tiveram aqui foi sobre a minha formação com o que eu trabalho até porque, né? vocês estão acompanhando minha rotina então se vocês ficam curiosas eu também ficaria eu sou formada em administração eu me formei na Universidade de Pernambuco na Universidade Estadual de Pernambuco ao PE quem é aqui de Recife e de Pernambuco conhece e eu me formei eu entrei na faculdade um ano depois de ter terminado o ensino médio porque eu terminei o ensino médio sem saber de fato o que eu queria normal, né? um adolescente acabado ali o terceiro ano meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? eu tinha algumas coisas assim eu pensava em fazer arquitetura mas não era aquela certeza absoluta sabe? eu até fiz o vestibular quando... assim, meio... eu não era dedicada a estudar pra passar no vestibular justamente porque eu não sabia o que eu queria então eu fiz na época botei arquitetura não passei e aí eu sempre tive o desejo de estudar em faculdade pública já por ter esse sentimento de querer minha independência independência financeira mesmo desde mais nova então eu queria porque eu queria estudar em faculdade pública então particular pra mim não era uma opção meus pais tenho certeza absoluta que me ajudariam nisso mas era um sentimento meu mesmo e eu nunca quis então quando eu terminei o ensino médio eu fiz um ano de cursinho fiz alguns cursinhos aqui em Recife e aí no meio do ano foi que eu decidi que eu ia fazer administração porque administração é um curso muito abrangente então apesar de ainda não ter certeza de fato como que eu queria trabalhar eu sabia que administração eu teria várias oportunidades então eu decidi fazer administração fiz o cursinho e aí passei e cursei administração na UPE eu demorei bastante pra me formar até atrasei a faculdade muito mas não me arrependo por isso porque eu comecei a estagiar desde o comecinho da faculdade então só que em curso de administração sabe o quanto é importante você se formar já no mercado de trabalho porque é muito difícil você me dedica 100% à faculdade termino a faculdade e não tenho nenhuma experiência é muito difícil você entrar no mercado de trabalho depois de formada então eu já tinha isso na minha cabeça pré-estabelecido e quis sempre estagiar desde o comecinho eu estagiei em quatro empresas eu comecei em uma concessionária de carro assim, no segundo período bem novinha e aí não curti muito passei uns três meses foi bom foi uma experiência e aí depois eu fui pra uma agência de publicidade passei um ano trabalhando nessa agência e aí eu saí dessa agência pra ir pra uma consultoria de recrutamento e seleção que esse foi de fato o estágio que me abriu a mente assim, sabe que me fez conhecer várias áreas vários cargos várias profissões e aí eu fui entendendo um pouco mais do que eu queria trabalhar do que eu gostava mais eu passei um ano e alguns meses nessa consultoria né eu era headhunter lá que pra quem não sabe é quem entrevista, né faz o recrutamento de fato entrevista candidatos e uma consultoria ela é responsável por achar um candidato específico pra uma vaga em uma outra empresa então a empresa ela contrata essa consultoria porque ela tem uma vaga em aberto na empresa e ela quer um profissional qualificado lá que esteja dentro do escopo dessa vaga então quando a empresa não consegue fazer a vaga internamente ela contrata uma consultoria e aí a gente que era headhunter que eu, né que era headhunter ficava responsável por encontrar esse candidato e aí eu passei um ano e um pouquinho lá e aí desse estágio eu tive a oportunidade de trabalhar em uma multinacional estagiar na verdade, né e quando você é lá na faculdade é isso você não pode perder a oportunidade de conhecer outra empresa de conhecer outras áreas porque é nesse momento que você tem pra poder decidir o que você quer ser e a carreira que você quer seguir e aí eu saí dessa consultoria e fui pra essa empresa pra Huawei não sei se vocês conhecem o pessoal conhece mais porque ela tem smartphone smartwatch mas aqui em Pernambuco e em vários outros estados exceto São Paulo a Huawei é específica em Telecom e aí eu fui trabalhar no RH de lá, né eu já trabalhava em recrutamento e seleção porque a consultoria ela é específica em recrutamento e seleção não é um RH generalista e aí eu tive a oportunidade de conhecer o setor de RH como um todo né passei um ano e um pouquinho trabalhando com RH e aí eu saí de lá fui ainda pra uma outra empresa estagiei um mês nessa empresa ainda em RH e aí eu fui contratada lá ainda na faculdade, tá fui contratada nessa empresa só que eu só passei dois meses lá porque apareceu a oportunidade da seta e aí pra mim no momento era muito mais interessante eu também entrei como CLT já, tá CLT pra quem não sabe é quem trabalha de carteira assinada mesmo assalariada e aí eu entrei na seta já como CLT ainda na faculdade e estou lá desde então né eu tô na seta há três anos e na seta eu trabalho na área comercial hoje eu sou analista comercial eu lido com o relacionamento com o cliente né eu não sou da parte de vendas eu não sou comercial externo comercial de vendas eu fico mais como back office na parte ali de relacionamento com o cliente enfim mais ou menos isso aí é um resumão mesmo né que se eu deixar aqui eu falo até amanhã esse vídeo vai ficar gigante só comigo falando mas resumindo né toda a minha trajetória hoje eu trabalho em uma empresa de energia solar na área comercial como analista trouxe algumas curiosidades assim né que não são tão importantes mas vou acrescentar aqui né já que são fatos sobre mim coloquei aqui meu estilo musical isso é uma coisa meio difícil até pra eu poder responder pra vocês porque eu sou uma pessoa muito eclética mas se for pra escolher um estilo de música assim principal que eu mais escuto e que eu mais gosto é com certeza rock rock mais antigo rock mais romântico pra não dizer o rock emo se você for ver minha retrospectiva do Diz é só vocês terem noção tá blink 182 green day panic esse estilo assim eu sou bem nostálgica eu adoro escutar esses rocks antigos é uma das minhas bandas preferidas assim desde a adolescência é a Venge de Sevenfold não sei se vocês conhecem é uma banda de rock eu inclusive tenho duas tatuagens com o nome de música deles então se for pra escolher um estilo de música principal assim que eu mais gosto com certeza é rock mas eu escuto muito outros estilos de música gosto muito de MPB de pop eu escuto bastante também mas number one rock minha comida favorita eu acho que eu não tenho uma comida favorita sabe pode dizer que é doce eu sou muito formiguinha então com certeza se for pra assim você só pode escolher comer uma coisa pro resto da sua vida com certeza vai ser uma coisa doce tipo doce de leite ou brigadeiro então de doce né é isso porque com certeza é sempre a minha primeira opção mas de salgado eu acho que é hambúrguer eu amo hambúrguer amo amo tipo eu gosto de fazer hambúrguer caseiro também acho uma delícia amo comer fora também então eu acho que de salgado é hambúrguer coloquei aqui lugar favorito que já visitei gostaria de voltar com certeza Nova York eu sempre falo assim já comentei com com vários amigos meus que Nova York é a minha cidade é a minha cara eu amo aquele lugar apesar de ser um lugar assim bem conturbado em alta temporada eu sou apaixonada pela cidade eu sempre fui eu fui quando eu tinha 16 anos né que eu até comentei pra vocês naquele vídeo de o que eu vou em um dia eu fiz aquela viagem que todo mundo faz né de aniversário de 15 anos você vai pra Disney vai pra Nova York aí eu fui pra Disney fui pra Nova York fui pra Miami e desde então aquela cidade assim ficou no meu coração sabe sempre quis voltar pra lá e aí quando foi no finalzinho de 2022 eu tive a oportunidade de voltar com o Paulo lá a gente foi pra Nova York e pra Chicago a gente passou 5 dias em Nova York acho que foi 5 dias em Nova York e sério eu só comprovei o quanto eu amo aquela cidade e voltaria mais 10 milhões de vezes porque tem muita coisa pra conhecer lá e as duas vezes que eu fui eu não conheci nem metade não fiz nem metade do que eu gostaria de ter feito inclusive eu fui pedida em Noivado lá em Nova York no Central Park no lugar que eu acho mais lindo daquela cidade ele fez essa proeza a gente inclusive já morava junto quando eu fui pedida em casamento já entrando aí no assunto relacionamento que tem muita pergunta sobre isso também a gente começou a morar junto em maio de 2022 e aí quando foi em setembro de 2022 a gente fez essa viagem e ele me pediu em casamento fiquei noiva no Central Park foi incrível foi maravilhoso foi até inesperado assim vamos lá não vou ser falta de dizer que eu já não esperava que ele ia me pedir nessa viagem específica também se ele não me pedisse era uma oportunidade incrível de me pedir casamento no exterior eu imaginava que ele poderia me pedir lá mas eu estava imaginando uma outra situação você espera não ele vai me pedir num jantar num restaurante e aí foi assim foi muito inesperado porque a gente tinha tomado um café da manhã lá bem pertinho do Central Park e foi conhecer porque ele não conhecia Nova York e aí a gente foi conhecer e eu estava dizendo vamos lá e vou te mostrar um lugar que eu acho lindo maravilhoso e aí quando chegou no lugar ele me pediu de casamento foi lindo não temos registros assim dele me pedindo de casamento porque só estava eu e ele mas está tudo aqui guardado na minha na minha memória tenho só uma fotinha minha assim do anel que eu tirei assim com o Central Park de fundo vou até colocar aqui para vocês verem mas o importante foi o momento em que eu nunca vou esquecer e aí a gente mora junto desde maio de 2022 vai fazer dois anos agora que a gente mora junto e sobre o casamento faz tempo que eu estou noiva eu sei no momento ainda não é prioridade para a gente porque calma todo mundo me cobra mas a gente já mora junto a gente já tem querido ou não uma vida de casado e a gente tem outras prioridades em relação ao financeiro então para a gente não fazer de qualquer jeito qualquer coisa a gente tem uma diada mas eu já tenho planos aí de quando a gente vai oficializar de fato e vocês vão ficar sabendo de tudo tá então sem pressão que quando já tiver data quando eu souber quando vai ser eu vou mostrar tudo para vocês certo e a gente está morando junto há dois anos e a gente está juntos há cinco anos a gente começou a namorar no comecinho de 2018 a gente se conheceu em dezembro de 2017 e em janeiro de 2018 ele me pediu em namoro ou seja ele não queria mesmo me perder então a gente começou a namorar há menos de um mês assim que a gente se conheceu e estamos aí até hoje e para finalizar o vídeo para a gente beber minha aguinha bebam inclusive bebam água já estou indo para o segundo litro do dia e são 11h40 da manhã agora tá para finalizar vou responder algumas perguntinhas que vocês fizeram lá na caixinha do Instagram inclusive várias se repetiram então coloquei aqui algumas e vamos lá pretendo ter filhos sim pretendo ter um filho eu quero ter um filho mas não a curto prazo tá eu penso nisso daqui a uns 3 4 anos eu tenho 27 anos então eu acho que tem um tempinho aí ainda para poder me dedicar mais a minha vida profissional curtir um pouco mais o meu relacionamento não que a gente não vá curtir depois não que eu não possa me dedicar a minha vida profissional depois mas a gente sabe depois que a gente tem filho a gente sabe qual é a prioridade né então eu penso mas só daqui a uns 3 4 anos se vier antes a gente vai amar do mesmo jeito mas se a gente conseguir que seja programado daqui a uns 3 4 anos se eu tenho vontade de casar na igreja não nunca foi uma uma vontade minha sabe não por assim por não querer por não achar legal pelo contrário eu acho a coisa mais linda sempre fico emocionada quando eu vou um casamento assim na igreja mas eu acho que para você ter um casamento na igreja você precisa de um investimento muito grande e como eu falei eu acho que eu tenho outras prioridades na frente e quando eu for casar eu quero que seja uma coisa mais minimalista mesmo em que eu não precise investir tanta grana então não não terá casamento na igreja uma coisa que vocês já perguntaram bastante nos comentários aqui do youtube e eu recebo lá no instagram também é se eu tenho mega ré não gente eu não tenho mega ré inclusive meu cabelo ele tá ó a franja eu dei uma sacadinha mas ele tá natural eu gosto muito quando ele fica assim quando eu consigo deixar ele assim porque eu só consigo deixar quando eu vou ficar em casa porque ele não fica muito bonito se eu sair com ele molhado mas tipo assim se eu deixar ele molhado esperar ele sacar um pouquinho e fizer um coque e ficar de coque eternamente quando eu solto ele fica assim um pouquinho andulado mas não não tenho mega ré inclusive meu cabelo como o cabelo de várias loiras que dão luzes ele é mais ralinho aqui na ponta mas eu tento cuidar como eu posso pra ele parecer saudável né então não não tenho mega ré uma pergunta que repeti bastante é se eu tomo o pré-treino em jejum sim eu tomo em jejum né que eu tomo antes de fazer o meu cardio da manhã então quando eu acordo eu bebo primeiro água a primeira coisa que eu coloco pra dentro do corpíteo é água um copinho de água e aí depois eu tomo meia dose do pré-treino tá é bem pouquinho mesmo só pra poder me despertar e eu não chegar na esteira com o lençol nas costas mas eu tomo em jejum sim nunca tive problema pra mim é ok pra mim funciona perguntaram também quanto tempo eu faço de cardio então eu tenho dois tipos de cardio né que eu faço eu faço o cardio quando eu não tenho treino da planilha de corrida e o cardio que é a corrida o meu treino de corrida são três vezes por semana então eu tenho lá na minha planilha os cardios e tempo e velocidades específicos então varia pode ser de 30 minutos a uma hora e pouco e aí quando não é nos dias desse treino de corrida eu faço 30 minutos moderado quando eu faço só aqui no meu prédio eu faço esteira e aí quando eu faço na academia eu faço escada já que aqui eu não tenho escada pra poder dar uma variada mas quando dá eu faço cardio todo dia tá eu faço cardio sete vezes na semana eu descanso da musculação musculação eu faço de quatro a cinco vezes na semana mais cardio se eu tiver bem com certeza eu faço o nosso corpo ele precisa sim do descanso do músculo mas a gente não precisa de descanso de movimento tá nosso corpo foi feito pra se movimentar então se você estiver se sentindo bem disposta não precisa se descansar do cardio vá fazer cardio já perguntaram também sobre cirurgias plásticas primeiro já perguntaram muito se eu tenho silicone quanto eu tenho de silicone eu tenho sim silicone tá eu coloquei quando eu tinha 19 ou 20 anos ou seja faz quase 10 anos acho que foi 19 isso faz quase 10 anos né que eu coloquei o silicone e eu tenho 240 ml e também já perguntaram se eu fiz lipo não nunca fiz lipo a minha única cirurgia plástica foi o silicone outra cirurgia que eu já fiz foi de apendicite eu já tive apendicite então tirei a apendice fora isso não tenho outra cirurgia e pra finalizar mais duas perguntas foi quanto tempo eu faço academia eu faço academia desde 2013 mas assim né quando você começa academia você não começa tipo de fato treinando de verdade então por muitos anos ali era só um enrolation mas eu acho que eu considero que eu comecei a treinar de verdade mesmo há uns 4 anos fui pegando mais gosto assim e aí eu fui treinando melhor e eu acho que é uns 2 anos treinando sem ser fofo mas desde 2013 que eu comecei a academia e outra pergunta também pra poder finalizar é desde quando eu acordo às 5 da manhã desde quando eu precisei acordar às 5 da manhã então desde que eu comecei a estagiar e fazer faculdade era o único horário que eu tinha pra fazer tudo inclusive porque eu fazia faculdade à noite então ou eu ia de manhã ou eu não ia em nenhum horário então eu sempre acordava bem cedinho ia pra academia ia pra na academia já fazia musculação e cardio porque era o horário que eu tinha não tinha outro horário e aí depois eu seguia minha vida ia pra estágio ia pra faculdade e chegava em casa só de 10 horas da noite hoje eu divido o meu cardio e o meu treino porque eu consigo encaixar isso na minha rotina e não porque é melhor e porque só vai dar resultado desse jeito sabe eu divido porque eu Mirela consigo ter o rendimento melhor se eu fizer o cardio separado da musculação mas por muitos anos eu fiz os dois juntos porque era a única forma era o único tempo que eu tinha pra poder encaixar tá então não existe disso ah não vou começar porque eu não consigo fazer isso ah não vou começar começa começa do jeito que dá começa do jeito que dá pra encaixar na tua rotina só dá pra fazer musculação só faz musculação só dá pra fazer cardio só faz cardio porque eu tenho certeza que com o tempo você vai arrumando um jeito de ir melhorando sabe mas se eu puder dar um conselho é assim só começa com o tempo que tu tiver é óbvio que vai ter esforço é óbvio que você vai precisar abrir mão de alguma coisa talvez do teu sono de dormir mais um pouquinho mas é aquele negócio quando a gente quer a gente faz tá a gente consegue sim encaixar na rotina mas atualmente graças a Deus eu consigo encaixar aí do jeito que eu gosto do jeito que eu prefiro que é separando o cardio da musculação né então eu faço o cardio cedinho e a musculação à noite mas eu acordo às 5 da manhã desde que eu comecei a estagiar nem sei quantos anos sei lá desde 2016 2017 então há muito tempo e é isso acho que eu respondi várias coisas pode ser que tenham outras dúvidas mas vocês podem me perguntar aí nos comentários porque eu respondo todas vocês não quero deixar de responder vocês se eu deixar de responder alguém me perdoem mas vai chegar o seu momento eu vou responder não vou deixar de responder ninguém e aí se tiver mais alguma outra dúvida podem perguntar aí que eu também vou respondendo ao longo dos outros vídeos dos outros vlogs espero que eu tenha sonado as dúvidas de muita gente né espero que vocês tenham conseguido me conhecer um pouquinho melhor nesse vídeo foi rápido foi resumido mas eu acho que deu sim pra dar uma introdução aí de quem eu sou da minha vida do que eu faço do que eu gosto e espero que tenham gostado desse estilo de vídeo né que só sou eu aqui parado falando e é isso vou me despedindo de vocês agora se você gosta do meu conteúdo dos meus vlogs deixa teu like se inscreve aqui no canal que a gente vai ter vários 2024 aí pretendo me dedicar muito aqui e as minhas outras redes sociais e conto demais com a ajuda e o carinho de vocês que eu já estou recebendo bastante tá é isso e até o próximo vídeo tchau